Dois mil! Samurai! Mil meu, com mil teu? Dois mil. Dois mil, com mais mil, com mil teu? Três mil. Meu filho? Pelo amor de Deus, meu filho. Me impediram pra deixar esse menino aqui, mas... A seguir. Um homem sofreu uma tentativa de assassinato. Sai, vai, 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 deixa de viadagem. Ai! Ai, quem mais se dividiu? Você vai ver eu rir. Você vai ver eu rir. Mostra aqui o que ele fez. O estúdio novinho, rapaz. O estúdio novinho. Quem vai ficar feliz com você é de si, cara. Ô, rapaz. O dono da televisão vai ficar... É, tá pinhando, ele vai pegar uma vassoura. Quero, mas não. Eu vou pro intervalo, volto já, já. E logo em seguida. Estreia o quadro, volta pra mim. Não sai daí. E você vai ver... Não dá pra fazer com você, rapaz. Não dá, não dá.